Legal. E depois que você entrou, assim, no colégio militar, você tomou gosto pelos estudos? Foi sempre uma boa aluna ou não? Fala um pouco pra gente sobre esse teu histórico escolar aí no ensino fundamental. Se você continuou no colégio militar, no ensino médio também, como que foi? É assim, quando eu entrei no colégio militar, eu encontrei tudo que eu procurava, no sentido de que eu tinha conteúdo, eu tinha apoio de professores, eu tinha apoio da direção de ensino. Todo o colégio militar, ele é muito interligado. No ano de Santa Maria, pelo menos, cada ano tem uma sala de professores, né? Ela se concentra em todos os professores. Então, aquilo ali é muito bom, tem contato com todo mundo. E os professores são, tipo assim, totalmente abertos pra ti a qualquer hora, a qualquer momento. Tem coisa de tarde, tem aulas extras. Então, eu acho que isso foi muito importante. E quando a gente tá no sexto ano, eu tinha, se não me engano, duas aulas de tarde também que a gente fazia coisas extras. Era coral, robótica. Então, aquilo pra quem vem de colégio público e, às vezes, nem um laboratório tem, no colégio tinha laboratório de biologia, laboratório de química, laboratório de robótica. Então, tinha muita coisa. Você tava se sentindo no paraíso ali, né? Exatamente. E uma estrutura, tudo assim. E o que o colégio militar faz também de incrível é que ele valoriza as tuas conquistas lá dentro. Isso é muito, um diferencial muito grande, assim, do colégio. Porque é uma coisa que tu vai se motivando a cada vez mais estar melhor. Ele motiva com as medalhas, né, que eles dão pros primeiros publicados. E motiva também com as promoções, né? Eu saí no nono ano do colégio militar porque eu fiz a prova pro outro colégio, que é o Colégio Politécnico aqui de Santa Maria, que é na universidade mesmo. E eu saí de lá no nono ano, mas até o nono ano eu fui promovida e eu cheguei a primeiro tenente aluna. Eu fui comandante do batalhão do nono e do oitavo ano. E eu acho que isso também foi me ajudando a pegar gosto pela questão militar. E eu saí do colégio, mas porque era um ensino diferente, que eu tava procurando experiências novas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experiência nova. Eu gosto, tem a oportunidade de conhecer algo diferente, eu tô lá. E eu fui pro Politécnico porque ele é um colégio muito bem conceituado aqui no Rio Grande do Sul. Ele é o primeiro lugar em relação ao Enem no Rio Grande do Sul. E a minha irmã já tinha estudado lá, então eu tinha boas referências. E eu acabei indo pra lá também. Mas eu não saí do colégio militar por não gostar de alguma coisa. Nunca foi isso, sabe? Eu sempre me senti muito bem lá dentro. E eu acho que é uma experiência incrível, assim, de choque de realidade. De tu ter apoio, organização, tudo lá dentro tu tem bastante, assim. E o legal é que você teve a experiência do colégio militar no ensino fundamental e de um colégio que tá dentro de uma faculdade e você pôde ali pesar e ver, já bem nova, né? Qual desses dois universos você queria ter ali pro resto da sua vida, né? Isso. Eu acho que eu saí do colégio militar gostando muito da carreira militar, pesquisando muito sobre esse PSEX. Porque na época acho que é recente e aberto pra mulheres. Então saí bastante envolvida em pensar sobre isso, mas eu também tinha as minhas dúvidas em relação a fazer faculdade. E eu acho que quando eu entrei no meio ambiente da faculdade ali, de ter feira de professores, essas coisas assim, conhecer os cursos, eu consegui me decidir muito melhor. Então, às vezes, eu pergunto, ai, tu se arrepende de ter saído do colégio militar, tu queria carreira militar? Não me arrependo, porque hoje em dia eu tenho a total certeza do que eu quero. Eu consegui ver bem os dois lados. Pô, e o interessante de falar, né, vendo a sua trajetória, é que assim, né, às vezes, e é super normal, tá, durante a nossa vida, às vezes a gente não tem a noção exata de pra onde a gente quer ir. Isso é muito normal, tá, você jovem que tá aí, ó, cara, tem pessoas que tem muito mais idade que vocês e não sabe ainda exatamente o que quer da vida. E é uma coisa meio que ruim, essa cobrança excessiva que o sistema impõe no jovem de que, cara, se tu tá com 17 anos no terceiro ano e não sabe o que tu quer, tu é vagabundo, né, então é uma pressão muito grande, tá. Então, por mais que você não saiba pra onde você quer ir, faça que nem a Camila, fique num caminho bom, se dedique, estude. Porque, assim, no caminho que a Camila tava, e outras pessoas, né, que a gente tá entrevistando vários aprovados aqui, se você tivesse decidido fazer um outro concurso, um outro vestibular, muito provavelmente você também teria sucesso, porque você tá num bom caminho. Agora, se você tá num mau caminho, né, usando droga, gastando dinheiro dos seus pais, aí fica difícil, né, você passar no vestibular, você ter um bom emprego, você passar no concurso. Então, o primordial é você estar num bom caminho. Então, a Camila passou pelo colégio militar, né, depois, pra ter uma nova experiência ali, enxergar novos horizontes, ela foi pra escola politécnica, né, e aí, no ensino médio, ela realmente se decidiu fazer um concurso militar. Obrigado.